E aí galera que curte o meu canal, começando mais um dia aqui, mais uma semana, segunda-feira hoje Daquele jeito, VDG, auto-peça, camarada, só colar, tem peças, acessórios, tudo pra nós aí, daquele jeito, beleza? O Peixoto tá aqui, fazendo aquele café, dá um salvinho aí, pãozinho, já acabei de buscar ali também Agora vai hein, aí sim, rapaziada tá aqui no pega e no gol também Motorzinho daquele jeito, dá um salvinho aí pra nós Salvinho, salvinho, pneu aí galera, ó, chegou vários aí, só colar aí Falar nisso daqui a pouco já tem que vir um 13 ali, e um 15, com os parceiros meus tô comprando aí, beleza? Luizinho varrendo aí, dá um salvinho aí Luiz Bom dia Bom dia pra nós, gerente na atividade, o outro gerente não chegou ainda, que é o João Fazendeiro Deve tá colhendo alguma hortinha, alguma planta, ó Aguando? Mas é isso aí então, bora pra atividade, chegar aqui na rapaziada aqui Aqui fora Dá um salvinho Leandro aqui, escolhendo uns pneuzinhos também E aí Leandro? Oi Leandro, bom? Semana boa pra nós, agora, começando Pneuzinho, já levou uma estradinha cheia ali É isso aí então Bora então, marcha nos trampos Tamo junto Foi na volta com mais aí, com mais trampo Mais trampo não, né? Agora não mostrei, então daqui a pouco mais volto pro primeiro Foi Aí galera, voltei e troquei o escapinho aqui, ó Do palinho, beleza? Aí, escapinho zero Beleza? Eu levou uma volta com mais aí Voltei com um aí, galera Trocando a lâmpada aqui do Quisca Beleza? Ela quebrada Aqui o escapão do Vectrão Que tá dando um talento Pra vocês verem Passando a frapa aqui pra ficar cromadinho Vai ficar show de bola Top, top Olha, 421 Essa aí dona dele, bruta Beleza? Aqui, só a lâmpada E o capu aqui tava meio ruim pra fechar Depois não é volta aí com mais Voltamos aí do almoço, galera Agora eu tô com um ninho aqui Com o escapamento refurado, rebentado Tentou até colar com Olha só Durepax Prontinho aí, galera Colocamos o escap, beleza? Tivemos que soldar aqui, ó Porque esse escap aqui não foi em lugar nenhum, beleza? Não tinha ainda em Itamarana Dá um salve aí, fechou E aí, quem fez a bolinha aqui? O Jean, que soldou aí Rapaz Tava profissional, tá igual eu Ficou bom, meu louco? Tá bom Que ideia Aí, ó Silênciozinho novo Horinha boa do café Aquele pãozinho na chapa Cafézinho aí que nós ganhou hoje o carro de sítio Dá um salve aí, Rony Bom ou não, cafezinho? Top, né? Dá um salvinho aí Salvinho Galera, voltamos aí Finalizando o dia já hoje Tá bem sossegado o dia, beleza? Só fiz uns trampinhos aí Bem de leve Agora tô na estradinha aqui Ela tá com B.O. aí Tá meio fraca, sabe? Pra desenvolver Eu conferi o ponto ali Tô vendo ali o que que vai Você precisa fazer O ponto agora tá certinho Beleza? Tá vindo de fora Rapaziada aí Eu vou pra ir embora Já dá um salve aí Partiu e bora Segundo ano Acabou-se É nóis Então, amanhã Terça-feira Nós volto com mais Marcha nos trampos Só progresso aí Nesse Brasilzão Loco pra nós Se Deus quiser Isso aí Então Fui Fala galera do canal Começando mais um dia Aqui na VDG Terça-feira hoje Já tamo aqui na luta Tô ali na estradinha De ontem à tarde Tô conferindo o ponto Beleza? Tô aqui trocando Troquei a juntinha já Da tampa de válvula Beleza? Rapaziada tá aqui Ó, a Vondival Tá mexendo no trator Vou aqui filmar aí Pra você ver Tá dando aquele talento No broco Pra montar As caminhas Tô com o pistão E depois o cabeçote Dá um salve aí Rolibó Tô na ativa Aê filé Ó Tô de bola Cadê as peças Do trem? Vem As peças Chegou já? Vou filmar lá Ó, o Brasil Dá um salve aí Rapaziada Salve Ó, as peças aí galera Ó, tudo Original MWM Chique hein Neguinho tá aqui Uns cabos da montana Cabo das marchas Aquele jeito Mais respeito Ó, olha Olha que filé aí mano Da hora Estradinha aqui ó Troquei a juntinha Da tampa de volta Aqui a juntinha Vem Show de bola aí Tô aqui já Vou tomar um café Ó, bonezinho da MWM Ah, patrocinado Estourado Tô aqui fazendo Pãozinho na chapa Acho que já tá bom Senão vai torrar tudo Vamos ver se ficou filé Aê ó Cafézinho naquele Naipes Diferenciamento Aí Depois nós vamos Com mais Então Aí galera O Ranivoto já tá Colocando as camisas Vocês vejam Colocou duas Ele vai mostrar aqui Pra nós O procedimento Vai ver Como é que é Tem que dar Engraxadinha na ponta Pra passar Pela borracha Que veda ali Vai uma borrachinha Ali naqueles canais Olha lá Bem no meio Pra vedar Pra não passar água Pra baixo Né Olha lá Colocando a camisola Na zero Filé Certinho Desse jeito Não danifica Porque é um toco Aí não tem perigo De não ficar nada Agora vamos ver Ele pôr a outra A última agora Esse cara tá mexendo Com as obras ali Do outro lado da rua Gestão da prefeita Suzukawa Chor de bola Aí ó Aí sim Filé Zero bala Rony Esbraldo Como aí né mano Agora que eu vou pôr os pistão Na e volta aí galera Né Voltamos aí Já foi colocado os pistão Na biela O Rony volta Colocando Agora ele vai colocar O último aqui E eu vou mostrar Pra vocês Aqui Olha lá Primeiro ele vai Põe ali Uma trave No pistão Põe ali Aí Pega o pino Deixa no pente Já Pra pôr Na biela Agora vai Encaixa Lá do choro Daquele jeito Aí vai Põe outra Travinha Cheio aqui no urso Agora é só jogar no lugar Montar os anéis Agora né Depois eu venho aí Filmar os anéis Juntei aí galera Na estradinha Beleza Fui lá experimentar ela Sem experimentar agora Beleza Tava um dente Aí põe aí no pôr certinho Troquei coxinha Do cano Troquei a Junta da tampa de volta Acabou Beleza Zerou agora Deixa ela tá andando Foi um pouco mais tempo Fui Rapaziada aí Só na lavagem Aqui Ó Mano em volta Aqui na lavação E eu passando rodo No Brasil Motorzinho Ó Dá partida aí Pra não ir ver Dá partida aí Olha aí o que é Salve 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 Voltamos do almoço Agora o Roni volta aqui Montando os anéis No pistão aí Do tratorzão Daquele jeito Pega a visão Garota é monstro Aí sim Roni esbrau Ó É Agora partiu pro meio Depois E de cima Sempre O top Para cima É O top Para cima Isso aí é um fato Consumado Isso aí é o de cima Ou é o do meio Do meio Nossa Com a ferramenta É outro naipe Né Mas serve pra qualquer anel Ou pra Não Só pra Motor pesado Não Tem Tem de todos Né Tem de todos Agora o de cima O último Top Para cima Aí ó Show de bola Filé Tô aqui na paratizona Trocando o cabo De embreagem Quando ele volta com mais Voltamos aqui Com o tratorzão O Anivaldo já montou Os pistão Põe no lugar Beleza Show de bola Agora ele tá dando Aquele aperto Na biela Daquele jeito Ah já apertou a biela Agora Que que você aí Que você tá apertando Compactador de massa Como Que não faz o motor vibrar Ah É o antivibrador Compactador de massa Da hora Marcha nos trampos Põe na volta com mais Aí Tava ali balanceando A caminhonete Também Os quatro rodas Zerou Agora tá alinhando Né Os caras tá aí Ó Vardava na caminhonete Tá meio de boa Agora Por enquanto Põe na volta Chegou a hora boa Do café Já tô aqui preparando Beleza Daquele jeito Sente o aroma Tudo é Lá pra ficar aquele pão Já já me volta Pra fazer a água Tá aqui Cabinete Balanceou os quatro Fez alinhamento Fone tá lá Montando o tratorzão Quatro horas E quarenta e quatro minutos Acabou de falar Já acho que é quarenta e quatro Não esqueci de ver Depois é volta o mais Fala galera Começando mais um dia Aqui na VDG Quarta-feira hoje Beleza Tô aqui com o cabeçotinho Aquele que eu tirei do Monza Isso aí Olha o Israel Eu tava lembrando Cê dá rima Tá muito louco Cê tá lembrando Cê dá rima Dá rima Cê manda umas rimas de caralho Manda umas riminhas também Massa Tá aqui com o cabeçotinho Galera Vou lá pro City Montar ele naquele Monza Se você não viu o vídeo Corre lá ver Daquele jeito Se inscreve no canal Do Israel lá Do Metal Cadê o Fulcão? Vamos ver aqui Ó Fulcão Monza Vai ser então galera Vou descer lá pro City Vou ficar a estradinha Daquele jeito Beleza Ela vai montar lá O cabeçote Daquele jeito Vai ter marcha Funcionar hoje mesmo Então ela volta com mais Tamo chegando aí No City Do cliente Beleza Passando pela pedreira aqui Pedeira de Lerouville Top Da hora aqui Vários maquinários Trabalhando Jogando pedra lá Ó lá Aquele lá Joga umas pedras Nervosas Não sei se vocês conseguem ver Bora lá Que ele tá chegando Cheguei aí No City Galera Beleza Ó pra vocês verem A mata aí Ó os gado Do nosso crente Uma toca aqui Sem praca Daquele jeito Monzão tá ali Em cima Parece que não tem Ninguém na casa Vamos ver Chamar ele aqui Vamos ver E nós volta aí Fala galera Voltei aí Beleza Tô aqui com o monzão Quase finalizado já Só ligar o combustível Aqui A bomba E por a corredor alternador E põe o óleo E põe aqui A distribuição Aí nós já vai dar partida Beleza Já dei o torque No cabeçote Põe aqui Já vim montado De lá Esse aqui Beleza Esgotei o óleo O óleo tava por água Tamo aí agora Daqui a pouco Nós já Funciona Bichão Põe a água Também Pra Daqui a pouco Nós já dá partida Aí pra vocês Lugarzão Lugarzão Sumegamos aí O monzão Beleza Tô de bola Daquele jeito Top Filé do boi Dormiu na lentinha Beleza Olha o funcionamentinho Do bicho Filé do boi Beleza É isso aí Então galera Eu vou Agora eu já vou pegar E vazar Chegar lá Tomar aquele café Vamos ver Se deixaram pra mim Eu vou tomar Rapaziada É foda Mas é isso aí Então Finalizar por aqui Aqui só foi isso Mesmo Cabeçote Daqui a pouco Nós chegamos na oficina Tomamos aquele café Finalizamos o vídeo E Vai ser a parte 1 Parte 2 Sabadão Como sempre Daquele jeito Mais uma semana Na luta Beleza Pode vocês ver Cor do sol Cor do sol não Tá meio altinho Cinco horas Agora Olha os garrotinhos Filé Beleza Depois não é Volto com mais Finalizar o dia Por aí hoje Então galera Beleza Primeira parte Vou postar hoje Vamos ver Se eu vou conseguir editar Porque Só um pó Definitivamente Só um pó Pura pura Cabelo pura paia Tá feio Lá no sítio É um bagulho louco Rapaziada aqui Dá um salvinho Salvinho Aí Olha a card Aí Agora deu pra ver os caras Melhor do Brasil VDG É isso aí então Finalizando o like Acompanhando Nas redes sociais Tá tudo aí Na descrição Tamo junto Até a segunda parte Fui Adeus Adeus Tchau Tchau Tchau